É o LK, o Cugnato, não tem cheque Não fica a dica, um belo fio lá Mais peso, né? É o Carlinha É o Biel, moleque chato, né? É o Kevin Sonny, o cachorro Feito chique, sem sentimento Coração badido, não ganha pra argumento O peso da favela que as cachorrona gostam Gastando o malote, macetando essa gostosa Negue marrento, gato a nas perigosas Vem sentando com carinho na pontinha da piroca Marrento, cheiroso, madido de glock No porte de pente estendido Vale pra ela se envolver que nós é full praibido Preto, marrento, cheiroso, madido apaixonado Denalina, não tem medo do perigo de glock no porte do pente Ela quer desfilar no baile, apontando a peça Voando só pra mostrar pras amigas É emocionada do caralho Só pra mostrar pras amigas Só pra mostrar pras amigas Ó, loca de ser besta e vem se envolver com o trem Bota, bota, me bota Nós te bota com o carlinho Bota, bota, me bota Bota, 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 bota Nós te bota, 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 bota Bota com o carrito, barrento, cheiroso, madido de glock no porte De pente estendido Vale pra ela se envolver que nós é full praibido Preto, marrento, é musibã Apaixonada, denalina, não tem medo do perigo de glock no porte do pente De glock, de glock, de glock, de glock, de glock no porte do pente De glock, de glock, de glock, de glock, de glock no porte do pente De caro ali no beat, é pente The House Music produziu mais um hit pro Brasil Preto, marrento, cheiroso, madido de glock no porte do pente Preto, marrento, cheiroso, madido de glock no porte do pente Eu tenho medo do perigo de Glock no pote do pão E ela quer desfilar no baile apontando a peça Voando só pra mostrar pras amigas Manchandada do caralho Só pra mostrar pras amigas Só pra mostrar pras amigas Ó, loca de ser vestido e vem se envolver com o trem Bota, bota, me bota Nós te bota com o carinho Bota, bota, me bota Bota, 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 bota Nós te bota, 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 bota Bota, bota, bota Preto, barriando, cheiroso Matido de Glock no pote Didade estendida Valei paola, desenvolvi que nada foi frente Fleta, uma reta, errou, banho Apaixonada, danalina, não tem medo do perigo De Glock no pote do pão De Glock, de Glock, de Glock, de Glock, de Glock no pote do pão De Glock, de Glock, de Glock, de Glock, de Glock, de Glock no pote do pão Caralho no beat, é pê The House Music produziu Mais um hit pro Brasil Tchau, tchau